Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aário, aário, o Vasco tá milionário. Aário, aário, o Vasco tá milionário. Tá acreditando, seu otário? Aário, aário, o Vasco tá milionário. Aário, aário, o Vasco tá milionário. Tá acreditando, seu otário? Música Aqui nós vamos falar a verdade Doa a quem doer Se você não gostar Desligue ou mude de canal Tá? Que eu não também, ó Tô cá e andando, ok? Muito bem Muito bem Obsessão pelo acesso E hoje a gente pode mudar essa palavra pra ambição Sai a obsessão pelo acesso Entra a ambição Olha isso aqui Olha isso aqui Ó, uma vitória em 10 jogos, Fernandão É verdade Como é que pede paciência pro torcedor, Flávio? Você falou em caos O Vasco era um caos Esse caos acabou A partir do momento que você usa o dinheiro De um atleta pra poder fazer fluxo de caixa Um dinheiro que é devido, que é o caso do Andrei Você está errado O Vasco entra em 2023 Pra competir Nas competições que ele vai disputar As prioridades são O Campeonato Brasileiro da Série A Onde o Vasco nunca deveria ter saído E a Copa do Brasil E essa nova era Nos permite dizer que o Vasco vai ter uma estabilidade financeira A partir do momento que você pode levar sanções à FIFA Porque o Atlético Tucumã e o Nacional estão estudando em a FIFA Você pode perder o direito de registrar jogadores E você pode perder pontos no Campeonato O que a gente quer pro Vasco ano que vem É um pouco do que foi produzido pelo Red Bull Bragantino nos últimos três anos Eu acho que a gente entrou com uma equipe muito jovem Viajou pra cá com uma equipe muito jovem Isso por si só não seria razão Mas toda vez que você tem muitos jovens juntos Atuando juntos Talvez a ausência de uma figura de mais experiência De mais liderança Ajude a controlar As emoções O ânimo E o caminhar da partida Quando as coisas não acontecem da maneira que você imagina A encerrar a temporada O Red Bull Bragantino anunciou na tarde de ontem A demissão do técnico Maurício Barbieri E dentro do projeto que Hoje Vigora no Vasco Um projeto do grupo Um projeto da 777 Um projeto do Vasco A gente tem a necessidade de desenvolver esses jogadores Vasco, Curitiba e Cuiabá São os únicos times que tem a semana cheia pra trabalhar Tá todo mundo se lascando com o jogo meio de semana Não é possível, cara É isso que o torcedor do Vasco tá indignado Hoje, se a gente olhar pro jogo Tirando um a zero O Vasco foi infinitamente superior ao Santos Tirando o gol do Santos? Mas como assim tirando o gol? Como é que você vai tirar o gol, cara? Como assim? Tirando o gol? Tirando o gol do quê? Caralho! Porra! A gente tem como um dos perfis do nosso trabalho O desenvolvimento desses atletas de base 777 O Vasco é empresa O torcedor do Vasco não vai sofrer mais Um treinador Cujo modelo de jogo É o escolhido pelo Vasco pra 2023 Agressividade Verticalidade Dinamismo Sofrimento foi até o jogo do oito anos Trabalho com jovens Desenvolvimento dos talentos Potencializar jogadores Para não só ter um fim esportivo Mas também ter um fim financeiro A partir do próximo ano Situação, se eu não me engano O Santos nunca foi rebaixado É isso? É um time que tá acostumado a jogar na Elite Há muito tempo Falando que o Santos é um time Acostumado a jogar Série A E ele tomou um gol de um moleque de 16 anos Tá ligado? Tá tocando punheta Pô! Como é que subiu agora? Sempre disposto a jogar em São Jornal é foda É foda E vai continuar sendo foda Que seja o último acesso Da história do Vasco Pode comemorar a torcida vascaína Porque uma nova era no Vasco Começa hoje Dia 6 de novembro de 2022 Obrigado Foi lindo, cara Hoje foi lindo Boa noite A imensa torcida Cruz Maltina De todo o Brasil e de todo o mundo Aqui é Márcio Russo No canal Russo Vascaína Pedindo meio de mente Pra você se inscrever no canal Deixe seu like Deixe seu joinha E compartilhe o vídeo aqui Pra mais amigos cruzmaltinos Conhecerem o nosso simples e humilde trabalho Seja membro do nosso canal Que ajuda demais o nosso conteúdo aqui Ficar de pé Deixe seu superchat Faça o seu pix aí Tá passando tudo no corrimão aí Aí abaixo do vídeo aí Tá beleza? Meus amigos Vocês viram agora aí Uma sátira, né? Do Paulo Brax Das merdas E das coisas bizarras Que esse diretor executivo do Vasco O pior da sua história Está fazendo com tudo Agradecer aí o Thiago Fontes O Vasco ganhou do Cerrado Para ceder A gente pegou isso aí Do canal do Thiago Fontes Achei bastante Inteligente O que o Fontes fez nessa edição E estou colocando aí Porque realmente O Paulo Brax É igual o seu treinador Que a gente vai colocar aqui agora O senhor Maurício Barbieri Mulango da Gábia É um treinador do Vasco A gente vai colocar o conteúdo agora aqui Para vocês Do que o Barbieri Veio Hoje Pedir desculpas A torcida do Vasco Vamos abrir aqui para vocês Eu acho que o Paulo Brax E o Maurício Barbieri Se casam muito bem Um treinador Barbieri fraco Paulo Brax Para mim Um dos piores Diretores executivos Da história do Vasco Vocês já viram O que ele tanto falou aí Tanta merda Tanta falácia Tanta mentira E Um Vasco Hoje Totalmente largado E os resultados estão aí Time eliminado Pelo ABC Na Copa do Brasil Na segunda fase Eliminado No Campeonato do Carioca No semifinal Aí Em 16º lugar Em 6 rodadas No Campeonato Brasileiro Um time aquém Gente De tanta falácia De tanta bravada Que falaram Que esse time aí Não ia sofrer mais Como o Abel falou também Está tudo aí Gente Está tudo aí Realmente foi perfeito Essa sátira aí Do Vasco Rio do Cerrado Que infelizmente Atinge a nós Torcedores do Vasco Que sofremos Diante de tanta merda De tanta incompetência Dessa gestão Então vamos abrir agora Aqui a tela Para vocês E mostrar O que o Maurício Barbieri Falou Hoje E meus amigos Por incrível que pareça Olha só O que o Barbieri falou Eu fiz questão De vir Pedir desculpas Por ter escolhido Mal as palavras E ter me expressado Equivocadamente Vamos lá Vamos lá Vamos ver Maurício Barbieri Barbieri se desculpa Com o torcedor do Vasco Por declaração Após derrota Escolhi mal as palavras O técnico Maurício Barbieri Se desculpou Nesta quinta-feira Por uma das suas declarações Na entrevista coletiva Após derrota Para o Santos No domingo O treinador Falou com os jornalistas No CT Moacir Barbieri Na ocasião O treinador Comparou seu time Com o Santos Citou Que o adversário Nunca foi rebaixado E está acostumado A jogar na elite E lembrou Que o Vasco Há poucos meses Sofria na Série B A declaração Caiu muito mal Por muitos torcedores Que entenderam Que Barbieri Desrespeitou A história Do clube Com toda certeza Desrespeitou Isso foi impacto Isso todo mundo viu Fiz questão De estar Aqui presente Acho importante Da condição De um ser humano Irresponsável Por aquilo que faço Pedir desculpas Escolhi mal as palavras E gerei Um desconforto Num torcedor Maior patrimônio Do clube Quero me desculpar E quero reforçar O sentimento De privilégio Que tenho Por defender Essa camisa Essa história E esse escudo O Vasco É mais do que um clube Tem uma história De luto Por valores De luto Por valores E princípios Dos quais eu defendo É um privilégio E meu maior desejo É ter sucesso Com esse clube O Vasco Vai voltar A trilhar Os caminhos Das vitórias Como fez Anterronelmente Né Anterronelmente Uma história gigante Pular da cama E sair correndo Mas dá para esperar Que ele vai se reerguer Estamos nesse processo E o Santos Nunca foi rebaixado E está Acostumado A jogar elite Fomos Infinitamente Superiores Temos que traduzir Isso em resultados Em finais de jogos Disse Barbieri Após derrota Contra o Santos Com seis pontos O Vasco O Vasco é o décimo Sexto colocado No campeonato brasileiro Uma posição acima Na zona de rebaixamento E o time volta Volta em campo Neste sábado Contra o São Paulo No Bom do Meio Vamos fechar aqui Meus amigos É o seguinte Agora né Fica fácil Pedir desculpas né Porque eu acredito Que o treinador Tem que ter uma consciência E uma cabeça Muito fria Ainda mais De torcedores Do Vasco Que estão criticando O seu trabalho Ele não aguentou Como o rubro negro Se exaltou E falou um monte De besteira Um monte de bosta Eu acho que o Barbieri Veio Ao mínimo Que ele poderia fazer Realmente Era pedir desculpas Mas o trabalho dele Está totalmente ameaçado Ele não tem mais clima De ser técnico Do Vasco Da Gama Já aprovou isso Esse ano Sendo um técnico limitado E um técnico Que não escuta E não aguenta Críticas dos torcedores Os torcedores São passivos a isso O torcedor do Vasco Não aguenta mais Não aguenta mais Tanta judiação E humilhação E você ter um técnico Com raízes rubros negras E ele chegar Numa coletiva Rebaixar o clube E enaltecer o outro Depois de uma derrota O time está aí Em décimo sexto lugar No campeonato O Vasco passando Várias humilhações Nesse ano Mesmo com o time aí Que investiram Mais de cem milhões E aí meus amigos Eu acredito Que o mínimo Que ele fez Aí Foi pedir desculpas Que tinha que pedir É a mágica Obrigação dele Mas não tem Clima nenhum Do Maurício Barbieri Ser técnico do Vasco Eu acredito Que ele não dure Principalmente Até o primeiro turno O Barbieri Não fica Eu acredito Que os próximos jogos Vão definir O futuro do treinador Que com toda certeza Não vai ser mais Em São Januário Eu posso cravar Isso aqui Não há clima nenhum Para esse técnico Se mantiver No cargo Até o final Da temporada E depois de tudo Que ele falou Das merdas Que ele falou Naquela coletiva Rebaixando o nosso clube E humilhando Nossa instituição Diante das câmeras Diante dos repórteres Gerou muito mal A todos nós Hoje ele veio Pedir desculpas Era o máximo Que ele podia fazer Ele tinha que fazer isso Porque era obrigação Como homem Pedir desculpas O que ele falou Diante das câmeras Desmerecendo E desrespeitando Essa instituição Sagrada Que é o clube de regatas Basco daquela Então Essa é a nossa Crítica aqui Eu acho Que era A obrigação dele Realmente pedir desculpas Era lógico Isso acontecer Muitas pressões Principalmente do torcedor Mas eu acredito Que nas próximas rodadas A gente vai ter O futuro do Barbieri Pode ter certeza Meus amigos Mesmo com a 777 Querendo bancar O Paulo Brax Querendo bancar Que é outro Tem que ser demitido Ele e Luiz Melo Tem que ser demitidos Limitadíssimos Fraquíssimos Vocês podem ter certeza Que os dias De Maurício Barbieri Está contado sim No clube de regatas Vasco da Gana O técnico O torcedor Cruz Maltino Já está de saco cheio De tanta lorota De tanta merda E de um futebol Aquém O time jogando Muito mal E ficando Em uma posição Bem próximo Da zona de rebaixamento Em 16º Esperamos Atitudes Dos jogadores Conto São Paulo Mas a gente espera Pode ter certeza Que esse técnico Não vai ficar Até o final Da temporada E o senhor Paulo Brax E Luiz Melo Também tem que botar As barbinhas de molho Porque a gente Vai cobrar Porque esses caras aí Também São os caras Que tinham que sair E não tinham que ser Gestores do Vasco Porque são os piores Gestores executivos E senhor Da SAP Da SAP Com o Luiz Melo Fazendo trabalho A quem E o Paulo Brax Para mim Um dos piores Diretores executivos Da história do Vasco E Luiz Melo Como o senhor Já foi uma merda Principalmente na gestão Do Salgado E agora com a gestão Da SAP Mostrando sua total Incompetência Inexperiência De agir De bater na mesa Como ele não faz E é por isso Que a gente está sendo Carpado aí A cada partida Em São Januar Meus amigos O casaca No coração De todos vocês Estão juntos Nessa luta Nessa batalha Em amor Em uma só instituição O Clube de Regatas Vasco da Gama Uma ótima noite De quinta-feira a todos E um casaca No coração De todos vocês Valeu pessoal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma